Olá alunos, espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias. E vamos dar seguimento ao nosso trabalho, a nossa segunda aula ainda de esportes, tratando sobre o tema voleibol. Semana passada a gente pediu que vocês enviassem o vídeo da execução do movimento de toque acima da cabeça, tentando fazer o controle dela no ar. Agora nós vamos fazer o toque também de duas formas diferentes. A primeira você vai utilizar uma parede e tentar rebater a bola entre você e a parede. Uma demonstração simples assim. Certo? Quantas vezes você conseguir? Com o tempo, com o treinamento, você vai descobrir a distância melhor para você ficar da parede para ter esse controle. Se você ficar muito longe a bola vai cair. Se você ficar muito perto ela passa por cima da sua cabeça. Então tem que acertar essa distância. Lembrando que a posição das mãos seria mais ou menos assim, né? O indicador e o polegar fazendo um quadrado com a bola sempre acima da cabeça. Não procura dar o toque aqui do peito não. Certo? Quando você estiver executando bem, vocês vão fazer uma segunda atividade ainda essa semana. Que é o quê? Você rebater ela como uma pessoa da sua casa. Tentar vocês dois fazer o controle um de frente para o outro. Dando ainda o toque por cima. Tá certo? Com certeza vocês vão se sair bem. E quando a gente voltar para a quadra a gente vai poder trabalhar isso aí em grupo. Um grupo maior. Tá certo? E semana que vem prepara a gente vai tentar fazer a ensinar e vocês também executar a manchete. Tá certo? Um abraço. Pode fazer uma filmagem curta dessas duas atividades. Ou mesmo tirar algumas fotos e mandar para o site até terça. Certo? Um abraço para todos.